Já, já, três minutos, já. Vai, Tiago. Já. Vai, Tiago. Andres. Passa, Tiago. Porra, Tiago, passa, Tiago. Não pode. Passa, pode, que é jogueiro. Pode não fazer o gol. Para, que não vai dar a área, hein. Deixa que tá caber, Tiago. Eita, Tiago. Vai, vai, vai. Tiago. Você até jogou, Tiago. Tiago, 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 que é jogueiro. Com a taca e dá fende. Com a taca e dá fende. E pode fazer gol, e pode fazer gol. Ele não pode fazer gol. Ele não pode fazer gol, vai. Ele não pode fazer gol, vai. Passa, Tiago, passa, só. Vai, vai. Ali, ali. Fica olhando aí. Fica olhando aí, que ele saiu. Fica, fica olhando aí, que ele saiu. Fica olhando aí, que ele saiu. Ah, vai, entra aí, pau. Fica olhando aí, que ele saiu. Fica olhando aí, que ele saiu. Mas ele podia matar o que? Precisava fazer essa lesia. Fazia barra, fazia barra. Não, não tem barra não. Mas é a barreira sua. Vai para a barreira, tchau. Aqui é a barreira. Não, não é a barreira. Ei, tá torto? E olha, se o cara sair da área... O Miguel tá torto. Ei, peraí. Ei, peraí. Eu posso fechar por ali, tá? Eu posso fechar por ali, tá? Não, não. Corra, Matinho. Corra, Matinho. Ei, dança aí. Bora, ele. Bora, ele. Ele tá viajando. Vai! Isso aqui é ele. Vai, Matinho! Vai, Matinho! Vai, Matinho! Vai, Matinho! Vai, Matinho! É muito baixo! Vai, Matinho! Toca de top! Vai, Matinho! Vai, Matinho! Tá ca, Matinho! Vai Tiago! Por 3 minutos? Três minutos! Vai Tiago! No outro domingo eu vou fazer jogaçar não bavançar não Mas o cara falou que ela bavou... O que é isso? 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 O que é isso?